E ele, senão ele vai ficar... lado e não sabemos onde encontrar, pessoas e palavras que podemos nos confessar, os momentos com você, que simplesmente acontecerão, nas lembranças e nos sonhos, que jamais se esquecerão. Volto pra casa, não tenho mais nada pra te dizer, estamos perdidos, apenas amigos, muito prazer. E o que dizer então, quando olha para trás, orgulho é o que te faz, querer sempre, sempre mais, a verdade não se compra, se conquista e se constrói, infeliz esse teu culo que contente se destrói. O porto pra casa, não tenho mais nada pra te dizer. Estamos perdidos, apenas amigos, muito prazer. E o porto pra casa, não tenho mais nada pra te dizer. Estamos perdidos, apenas amigos, muito prazer. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal